Chapecó na TV, feito pra você sobre o ano de centenário de Chapecó e hoje nós vamos conhecer a Forza M Porto Seguro. Ao meu lado está o Jackson. Jackson, o que é a Forza M Porto Seguro? Bom dia. A Forza M Porto Seguro é um centro automotivo que atende os segurados e não segurados da Porto Seguro. Os segurados têm alguns benefícios exclusivos e gratuitos no centro automotivo da companhia. Entre esses serviços e produtos gratuitos, você pode destacar algum deles? Sim. O cliente recebe aqui, quem é o segurado, a troca de lâmpadas, regulagem de farol, cristalização do para-brisa, dentre outros serviços que também são ofertados. Assim como balanceamento, geometria e toda a linha que atende o automóvel. Existe um local diferenciado na qualidade e também nos produtos aqui em Chapecó para que você possa deixar o seu carro sempre em dia. Faça já o seu Porto Seguro alto e venha desfrutar desses e outros benefícios. Jackson, quer dizer que clientes da Porto Seguro têm serviços gratuitos e que outros clientes também têm descontos? Exatamente. Na verdade, os clientes vêm até o centro automotivo para fazer a manutenção e a prevenção de acidente do seu veículo e a Porto Seguro, aos clientes Porto Seguro, ofertam desconto e alguns serviços gratuitos. E a comunidade, em geral, pode participar e pode usufruir mais esta casa dentro de Chapecó oferecendo a manutenção preventiva do seu veículo. Forza M Porto Seguro, em Chapecó. Jackson vai fazer o convite para você. Então, você é convidado nosso a conhecer um dos mais de 200 centros automotivos que nós temos e esse é o Forza M Porto Seguro, em Chapecó. Será muito bem-vindo e será muito bem atendido. Obrigado. 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 Obrigado.